Na casa 7.5, nós representamos as técnicas, as habilidades que são usadas na produção desse produto. No meu caso, por exemplo, eu estou utilizando filmagens para a produção desses cursos. Então, é um exemplo de habilidade que eu precisei ter algum domínio, seja meu ou através de profissionais que eu contratei, mas eu precisei ter a capacidade de produzir filmagens.